Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o nosso resumo de notícias do dia. Como eu sempre falo, são notícias, não são todas as notícias, não tem como colocar num vídeo pequeno, mas é uma parte das principais notícias, tá bom? Deste domingo. A primeira, Angela Davis saúda Marielle Preta e Lula e vê Brasil como referência para povo americano. Lá na conferência que ela participou até sexta-feira em São Paulo. Agora, o importante desta notícia é que eu vou ler para vocês agora para ajudar a gente, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo na reflexão sobre esse sistema econômico chamado de capitalismo que destrói, que mói a vida das pessoas. Não de todas as pessoas, porque os ricos não são moídos pelo sistema. Ao contrário, eles usam esse sistema para explorar o nosso povo. Então, olha como é interessante o que ela diz aqui. O capitalismo está destruindo o planeta. E a democracia capitalista ainda é uma democracia de minorias. As definições da ativista norte-americana Angela Davis na conferência de encerramento do seminário Democracia e Colapso, neste sábado, dia 19, compuseram uma síntese do evento promovido pela editora Boitempio Sesc, São Paulo. O mundo precisa rever seu modelo de organização econômica. E a democracia ainda é uma luta a ser travada. Ecoa, assim, termos já empregados por dezenas de palestrantes ao longo da semana, inclusive suas compatriotas Silva Federici e Patrícia Hill Collins. Para terminar essa parte aqui rapidamente, abre aspas. A democracia dos Estados Unidos, como no Brasil, é uma democracia racista porque exclui os negros, é misógina porque exclui as mulheres, é elitista porque exclui os pobres, inclusive homens brancos, e é excludente também com as pessoas com deficiência. Afirma, a democracia que virá terá de corrigir tudo isso. Angela Davis, vamos aqui para outra notícia. Mudando, assim, mudando fortemente, porque a gente vai falar do PSL, é brincadeira. Bolsonaro continua no PSL? Pergunta para eles. Respondeu Bolsonaro quando estava saindo para viajar. A cena aconteceu aproximadamente às 21 horas, quando Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada em direção à base aérea de Brasília. O presidente embarcou para Tóquio, Japão, onde irá iniciar uma viagem de 10 dias pela Ásia e Oriente Médio. Outra notícia, Bolsonaro amplia gastos com cartão corporativo. Olha como é interessante, porque ele usava nesse discurso de que tinha que ser transparente os gastos com esse cartão quando ele ainda era deputado. Jair Bolsonaro, quando o deputado federal, era um dos principais críticos da falta de transparência dos gastos públicos. E agora ele torna tudo sigiloso. Outra notícia para terminar. Começam as eleições gerais na Bolívia, país vizinho nosso aqui, dirigido pelo Evo Morales. Para terminar de vez, o escritor e ativista cultural Ferres diz o seguinte, Cultura é censurada pelo discurso do medo, é a paz pelo terror. Para finalizar, eu gostaria de colocar o que ele disse aqui, que é muito interessante. O romancista e ativista cultural Ferres não quer abordar o atual momento político do país em sua obra. Apesar disso, em sua avaliação, a cultura do medo, a pauta moralista e a naturalização da violência começam a prejudicar a expansão da cultura periférica e cesse artistas que deixam de expressar sua opinião e têm apresentações canceladas. Este é um problema muito sério, muito sério, que precisa ser debatido, conhecido e debatido por todos os trabalhadores e trabalhadoras. É isso aí, obrigado, vamos debater e um grande abraço.